Olá pessoal aqui é o Megadana BR e aqui sumido com uma review primeira do Brasil inteiro do peixe do suco então vamos para o intro e depois vamos para o review e bem aqui na primeira review temos aqui o nosso peixe do peixe do suco quando dá para ver com essas imagens completamente é o faz o nosso grupo dos 65 e aqui é basicamente para quem não tem nada a ver com o animal real como de esperar principalmente com essa cabeça de tiranossauro e aqui a cabeça dele praticamente é o marrom com olhos laranjas e pupilas marrom nem para ser preto e aqui vai ser um branco que vai ter mais ou menos o pescoço não vai ter embaixo eu sempre aqui eu pintei as garras no brinquedo esse não pintar mais garras e aqui dentro da boca todo vermelho e também tem esse par de um pequeno espinho que todo escamudo estilo cocodilão um pequeno e aqui um um verde ciano que vai ter aqui não vai ter o final tem também essas mini babotaninha de peixe nada deles ou algo assim e aqui as patas são articuladas e o principal que é que o mecanismo que é o botão e aí abre sua boca não é o principal né afinal essa linha aqui também temos o o cip da claro e aí vem para o levanta e aí a cor aí também é um um cinza verde mais ou menos e bom e para finalizar vamos ter as as comparações finais e bom aqui acompanha com o meu saco sucos e aí vem uma diferença imensa de tamanho e aqui no meu gasossauro que é o praticamente dinossauro mais esquecido da matel ninguém lembra dele e aí tem praticamente quase que o mesmo e aí para a gente tem quase o meu tamanho já que perto do sul ele tem mais cabeça e bom esse foi uma review simples e mais do que o primeiro review br do pesto suco não foi aquela grande coisa mas se inscreva no canal se não é inscrito dá um like e tchau